Belê, só fugiu um carinha do exército da Elspeth, tá bom demais. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe tudo vai acabar logo, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco, e delas mais quatro que vão montar cercos. Coloca esse daqui, coloca esse daqui. Põe aqui, sei lá, só tem mais dois levels pra colocar. Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago e abençoado pelo sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Põe esse daqui, velho. Forja de runa demoníaca. Os da Wizzar corromperam os jeitos antigos das inscrições rúnicas, eles são capazes de prender magia negra e demônios nas suas runas deturpadas. Já que beneficiar dano de projétil vai ajudar bastante a gente aqui. Esses trolls... Poderia trocar esses trolls por... Mais canhão de magma. Pega um Draftquake Mortar e um canhão de magma. Tá, cadê o exeus de Stirland que fugiu agora? Deixa eu falar sobre isso. Aqui. Não tem onde repor, então atacar a unidade pra você vai ser mortal. Então com o full stack do Luin aqui, né? Aham. Você ainda está terminando de recrutar os seus cavaleiros nesse turno. Não dá pra fazer nada. Passaralha, eu já mexi. Já pegou a cidade. Você também, você também. Você está recrutando. Você já mexi. Ah, você eu estou com meio medo de onde te colocar, mas eu vou vir pra cá. Pra devastar o Oster Mark. Ninguém está devastando, eu só estou vendo a gente pilhando a parada. Eu queria entender realmente como os anões vão atacar a gente ainda. Vem o Ardler Tide pela metade, né? Lá vem o Ardler Tide. É o full putasso. Acho que eu poderia deixar aqui os outros exércitos brigar com o que sobrou do Império e a Bretônia e partir pro Vortex como um passaralho, né, velho? Assim que eu pegar aquela só, aquela última cidade das montanhas que a Bretônia tem, a gente já pode dar um pulo lá, velho. Pra começar a tirar cidades boas deles. Se não, não vai acabar essa campanha até Março. E eu aqui preocupado com o full stack do Lu, hein. Só tem camponês, bagulho. E aí, Gamenon, boa noite, tranquilo. Ok, são sendo atacados aqui com o exército da Bretônia, que está bem machucado. As suas unidades fortes, principalmente. Eu acho que a gente consegue, hein. Vamos lá. Ok, vamos colocar vocês aqui na frente de bucha. Vocês aqui. O nosso mago Gogo fica aqui na frente. O Zoom fica aqui. Nosso herói pode ficar aqui. Os trolls podem ficar aqui na linha de frente também. Carruagens ficam aqui no flanco direito. E é isso, vamos lá. A janela dele só vai tomar uma pancada na cabeça só, velho. Não vem da porrada na Escavadeira do Grau aqui. A janela dele só vai tomar uma pancada na cabeça só. A ativem o chão da luta do grau do Grau. Tiga-os, me, perdoem. Morrendo. Faltem. Enquanto eles. Enquanto seus inimigos. O que você está aqui? Agora! Eu venho com os fracos do dono de magia. Você nunca luta! Eu queria tirar vocês daqui pra pegar aqueles aqui lá atrás. Se der. Chaos Socialist, endem! Endem! Chaos Socialist, endem! É hora de despedir! Ele vai me cair! Endem! Passa-redo, 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 passa-redo! Toda a glória! A gente batendo no meu general aqui, vai ficar meio complicado né? Eu to preso ainda nessa desgraça, cara que odeio ficar preso. Eu odeio ficar preso, por Deus do Deus! Eu não quero perder esse cara aqui, é muito trabalho pra liberar outro. É hora de despedir! Deixa eu sair e ferre aí, caralho! Chaos Socialist, endem! Desligue, Lothar! Desligue! Desligue, Lothar! Desligue, Lothar! Desligue seus poderes! Chaos, Morda! Oh, que glória! Eu sou o Carreiro! Desligue! Eu sou o Carreiro! Coloco ele na baixa aqui... Vou tirar o Zoom daqui... Ele está morrendo... Esse cara está muito motivado! Esse cara está muito motivado! Esse cara está muito motivado! O que? O que? O que ele está jogando nesse ilho? Não vi nenhuma maga! Honorable! Univide! Eu sou o daço desse Betonino! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! O chão é o boom! O cem o boom! A gente tem que se depender um não! Os buracos do Caos! Ele tem que se depender. O que? O que? Muita para eles! Cuidado todo mundo! Não adianta mandar você de volta para lá que você tem que tomar só um tapa! Boa noite, boa noite! Não sei por que o bot não avisou ainda que está tendo live, sério! Às vezes ele mete o louco! É, acho que esse exército aqui... Não dá conta, mesmo com o exército da Bretonha machucado ainda, tem muita unidade boa lá por um exército muito lixo! Eu tenho exaltado! Descobre-se! Traga-se-nos! Caos, guerreiro! Resulta! Não, mas não é isso que é, é da fera! Como é que ela está soltando uma ágea de exílio? Caos, guerreiro! Meu Deus! Meu Deus! Que a alma! Que me matou! Que a alma! Que o herói do Caos! Que o herói do Caos! Que a alma! O que a alma! Que as coisas! Que a alma! Vamos! É, lá você vai meus heróis! Lá você vai Gubu e lá você vai Zun embora de novo! Os uns simplesmente não teve sorte a campanha inteira Nossas batalhas, é isso Acontece, acontece, é um caminho difícil Fica triste perder esse cara aqui, né Mas... Fazer o que? Não morreu, se eles não alcançarem pra atacar de novo, também a gente sobreviva Ok, os três estão vivos Agora se eles conseguiram alcançar pra atacar de novo, aí temos um problema Bom, ele foi atacar meu vassalo? Isso, ainda bem que ele fez isso É, agora fodeu Ah, bom, agora é só o exército do Borrimondi, né Ah, vamos tentar defender, velho Tô nem aí Como que eu vou matar os cavaleiros do Graal? Não faço a menor ideia Bom, esse aqui eles tem um catapulta Não vai dar bola, tipo, tem um paladino full life ali, além do Borrimondi Não dá pra matar não Perdi muita vida pra tentar matar o Borrimondi Mas não deu, o cara é sinistro, velho E eu sei que é sinistro, porque eu já joguei com ele E eu sei que é sinistro, porque eu já joguei com ele Puffa, para os maus Vou tomar só um investido desse paladino aqui, eles vão cair Olha lá Tem! F F F F F Fim 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 Se o Gould for a sobrevisa Vão morrer mas vamos levar tudo que a gente tiver aqui com eles Vamos dar uma investida naquela cavalaria do grau ali Lá se vai meu Gagão Chagoff Como é que meu general não morreu ainda? Tem o uso de vida Pronto, virou um mortal dele É triste Morremos Só dá pra ir parecendo esses caras aqui Ou quando tem um full stack decente Ou com ante grande Ok, infelizmente O zoom foi de base de novo E ai não tem jeito, morreu como senhor Morreu, morreu como herói E ai é só tristeza Sad reactions only Só que eu ia devastar a SN Pra me livrar de Ostermar Deve ter colocado aquele canhão do inferno Nos dias de me ter nomado pra ele Aí daria pra matar Uma boa parte Até eles chegarem na gente com a cavalaria Qual é mais forte? Gringor ou Carl Franz Gringor? Fala que o líder de Skelling nunca vai aparecer Porque ele vai ficar sendo substituído por Senhor Lendário Já que... Já que o Skelling tinha sido confederado Aí o Wagle que deveria ser o líder Não aparece como líder Aguenta coração Esse é nome de sofrência, velho Aguenta coração Porra Máquinas de destruição em massa Criaturas e máquinas poderosas ficam ainda melhores Quando comandadas pelos deuses do escuro Dando a distância mais 25% Para a Infantelha de Foguetes Alcanço mais 25% Munição mais 10% para a Canhão dos Infernos Força da arma mais 15% Para a Unidade de Carruagem do Caos Redução do Tempo de Recarga mais 10% Para a Canhão dos Infernos Custo de Acrutamento reduzido em 15% Para a Carruagem e a Canhão dos Infernos Opa Muscle Muscle A maior parte do músculo De começo suas pernas se tornam cinzas e sólidas E a habilidade de andar é diminuída A maldição se aumenta muito devagar Por muitos turnos Estamos começando a virar pele, galera Nossa anãozinho do Caos Está começando a virar pele, galera Destrução para todos Hum, hum, hum Vamos ganhar montaria só no próximo level Montaria de pele Não sei como é que é, mas Vamos descobrir Passaralho Vem pra cá Vem pra cá Virar pedra não seria ruim? É muito ruim Mas faz parte É da Lore Para os deuses do Caos Hum... Moving Slaughter-los Batem-se na batalha Slaughter-se em seu nome Especialista Você voltou Daria pra gente esperar o Eltarion chegar aí pra Atacar ele Dominância O tempo de demônio Pega aqui o Carac Ziflin Pronto, a gente tem... Eles não estão montando exército aqui? Mas... Eles estão montando exército ali no Império, velho Mas... A faceta é bastante o meu trabalho Sintch olha aqui Sintch olha aqui Pega agora Pega ruínio em eles Pega mais cavaleiro do Caos Pega mais cavaleiro do Caos E mais um guerreiro do Caos Perca a situação Pega mais cavaleiro do Caos A situação vai ficar doida aqui Agora é o Chaos A gente não vai alcançar o Luay nesse turno Mas, a gente pode ir pra Urt Bad Sintch olha aqui Sintch olha aqui Correta eles Sai ele Sai eles De chato mesmo. Cristal do outro capaceiro. Ataque aqui. A Elspeth é chata que ela fica voltando o tempo inteiro. Ela quase não fica ferida. O tempo de cura dela é muito rápido. Machuca e já volta. Fica aqui. Vocês aqui. Uma demonete aqui para colocar na muralha. Manticoras aqui. Vocês para ir para o portão aqui. O resto das demonetes espera aqui. Carruagens aqui. Esperar quebrar o portão. Vamos. 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 Acabei de matar os dois, né velho? Foda isso. Vai ficar realmente complicado, né? Pouso aqui. Porque são dois senhores lendários, não dá pra ficar brincando. Na real, pousa aqui, ó. Aí a gente junta monstros neles a roda. Ah, meu Deus do céu! Que galera chata! Sorcerer, Lord! Realidade, Vendor! O que está acontecendo? Vendor, eu tenho mestre! Não se esqueça de se desligar! Não se esqueça de se desligar! A gente não pode se desligar! O que está acontecendo? Não se esqueça de se desligar! Ouro! 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 Açúcar caiu extremamente focada, nível multiplayer! Que cara de povo chato! Daqui a pouco ela volta! Vem! 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 Com a hóspede, o Teodoro, o tempo inteiro de toda a batalha Esses estão dançando brabo em canhão Esses ainda estão acertando a torre, velho, caralho Tivemos uma baixa de uma manticora e a suga que está machucada porque ela já pegou mortalidade, infelizmente Tivemos uma batalha contra o Império e os pets voltam Você não morreu no level 2, porque eu já te recrutei no level 12 Não, o suga tem mortalidade Ah, imagina que ele sobreviveu ainda? Sim! Minha raiva tem poder! Pronto! Mãe linda Criado Você tem que conseguir? Mãe linda Mãe linda Mãe linda Mãe linda Eu não quero liberar hobgoblins, eu acho que vou juntar os 11 de crescimento para pegar a artilharia aqui dos anões Porque aí tem a artilheira de magma que é bem show Essa galera que eu vou trocar depois que eu terminar de bater na Bretonha, que não dá para parar ali agora não Vamos ter que ir mais velocidade para os cachorros e os salteadores, embora eu quase não tenha mais nenhum desses Só para dar uma força Já tenho o cadáver gigante? Tenho Só que eu só vou trocar quando eu parar com aquele exército ali, por enquanto eu tenho que ficar pressionando a Bretonha Senão a gente vai ficar montando um exército para mexer o saco O que é a tua vontade? Fale-se na luta Acho que com isso eu mexo todo mundo O Dêmon Tynos Meu tarion desistiu de me atacar? Ainda bem Porque eu não queria voltar ninguém para me bater em você Sim, temos muitos caveiros Não tem muito onde gastar no momento O que o cara cercou uma mensagem ali? Só para mexer o saco? O cara cercou uma mensagem só para quebrar a reposição Duas caras É, então Só os caras do bop para a gente usar ali Esse aqui está indo para a Tala Birraia, ao que parece O Borremond vai repor o exército, está fudido E temos alguns exército sendo feitos em Bastonia agora, onde está o Passaralho O Passaralho vai botar a ordem lá Tira a facção principal da Bretonha e do Império E a gente já fica com um belo alívio aí nas batalhas Porque vai sair tanto o Senhor Lendário da campanha Que a resolução automática não vai ficar meia-meia mais para qualquer coisa que a gente atacar Nossa, vou ter um cabelo no meu nariz e não sai, socorro Vou pegar tesoura, hein? Sai O Edward Wondercrawl está recrutando loucamente ali, velho Ficou o barquinho dele Ai, vou ter que lutar esse aqui, velho Ai, velho, como vocês são chatos, mano O cara sumiu, mano, what the fuck? Ah, ali Dois heróis full life? Ixi, sei lá se eu mato isso Eu acho muito difícil E aí Zoom, tenho uma péssima notícia para você, cara Você morreu Mais uma fatalidade Vai precisar de um cachorro bater em cada um Vem cá, cachorro Para dar penalidade de veneno Aí ele dá menos dano Até que ele tirou bastante vidas já Brabo Ao menos seja aquela facção de horda do império que pode pegar as cidades Aí eu aceito Ai, a vontade de não lutar isso aqui é alta Mas vamos lá, senão vai morrer todo mundo, né, velho Tá, esses daqui... deixa com a máquina, faz o que você quiser aí, não ligo Ahn... Chaos Chariots Chaos Chariots Chaos Lord Vocês doitem nos seus manticores agora, né Estamos lotados de monstros nesse exército aqui Do tipo que é só selecionar para atacar a imã da pra cima Ahn... ok Let's go Do cachorro virar inseto? Eu acho que é fanart, velho, do Eevee virar inseto Só perguntar uma coisa, quando você vai dominar o mundo, Zang? Nunca Eu não quero ir Nunca irei Eu vejo que alguém está montado no... Num Pegasus Eu queria tanto que eles colocassem aquele negócio dos jogos históricos de botar fogo nas árvores e pegar fogo em quem está dentro da floresta Pimenta Magento de fogo ia ser tão lindo liga Chaos e Dimitr Indicord Ohn... Um Um Há Um Um Apenas o nosso canal! Para os blocos da Caos! A gente ganha mais. 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 Agora que ele está voando, vamos para cima. A gente ganha mais. Para o Changer. Honra os deus escuros. Muita todos eles. É aquele poder de ruínas. Siga as muitas glórias. Para os mestres. A gente ganha mais. A gente ganha mais. Albrek. Albrek é o da Bretonnia. Eis que você virou inquisidor do império para caçar demônios. E vem literalmente o capeta te buscar. Vamos lá inquisidor. Vamos trabalhar. É seu trabalho. Olha para trás. Seu trabalho está vindo aí. Ele nem se abala mais. Isso está bem. Eita, se abalou para caralho. Até voou. tal vez. Isso é dupla de montaña, isso aqui. É só chutar todo mundo, vambora. Persegue porque esse exército aqui está sem cidade. Enquanto a gente tiver que matar, melhor. Uma caveira flamengente aqui, olha. Pau! Ah, a nariz está coçando. Acho onde você vai, meu querido. O cara que a azul está viva é bom saber, que aí eu posso pegar o atributo do ferrocelha, que é muito bom. Os argumentos de Zang me machucam? Por que? O que é isso? Morreu, morreu, cara. Acontece? Armadura da Fortuna. Aqueles que vivessem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi e são capazes de apagar golpes de detalhes com a sorte. E aí, está pronta essa galera aqui? Está pronta. Mano, agora se não der certo... Aça sobre a ferrocelha. Quando dá devoção, eu substituo o pobre para uma armadura adequada. Derrotou Albrecht Haupt Anderson. Corpo sendo benefícios da facção controladora, mais 3, dano perfurante, mais 30. Ok, vamos lá. Round 2. Confesso que agora eu apelei, mas vamos embora. Eu apelei nervoso para bater nessa galera aqui. Se não bater nele, eles vão atacar o posto da Pedra Negra ali. Se não alcança a Kruginheim. A Lua e Leonkurt aqui atrás, criando uma visita. Vem se os exércitos deles estão tendo camponês arqueiro, a gente vai ter que lutar. Porque sim. Ah, fica aqui. Vocês, espera aqui. Ok, Gramanha vai quebrar a muralha ali. Vem para cá vocês. Vem aqui. Quanto mais rápido a gente quebrar a muralha ali é melhor. Vem para cá vocês. Vem aqui. license o priest. Pega o câncer... Pega o câncer. Se mexer um pouquinho mas tudo certo. Devo fazer churaço. O paladina é inteligente, mas são 2 manticoras de herói, então acho que ele morre. Quem que está vindo aqui? Deixa o cadáver decendo o seu lugar. Poxa, esqueci de desistir de atacar meu querido, vai pra cima do cara Abre o portão pra nós, aê Se o Lewin tivesse aqui na muralha defendendo, essa matada seria difícil, porque ele ia matar as manticoras sem nem suar Quebrou o portão, beleza A escada já está na muralha, você pode atacar de novo o paladino O que é isso aqui? A galera do reino é antigrande O que é isso aqui? A gente vai ficar bem ali, mas vamos tentar Se eu atabessar a casa, vai pegar bem o grupo de arquiteto ali O mundo vai ser libertado, o caos vai ser O que acontece com os cadáveres que vocês estão paralisados? Cavaleiros do Grau vocês não são grandes, então dá para brigar tranquilo. É hora de destruir! Sorcero de caos! Abominação se abandona! Coloque seu trabalho! Sai! Apenas o seu almoço! Apenas o seu almoço! Fique-se! Vamos! Vamos! Pegue-se, inteligentes! Sim, matem-se! Vamos! 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 Tô puto, normal, Rafael. Outra novidade agora. Muito puto? Ah, é novidade, então pode falar. Legal que uma escavagem pelo vice-polar de bater no portão, então... Ah, não, se destruíram, beleza. Estão brigando aí com uma... Homem de armas de escudo. Degrupar a espada depende muito, velho. Se ela tiver com algum item equipado, você pode acabar roubando o dela depois que você ganha. Se você tiver alguma coisa de encontrar item de magia depois de batalha, você também pode acabar derrubando alguma coisa mesmo que ela não tenha. Ih, fudeu! Fudeu, corre! Vamos! Vou me atender! Eu vou subterrar! É o meu! Fui usar um ataque para dar paralisia. Me pegaram o Sodudo Udo do Soul Silver. Só tem um pro jogo. Fudei um ataque de paralisia nele, dê um hit e ele caiu. Lá, eu. Acontece, não é mesmo? A situação é tensa e dramática Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Commerce! Foi terminado, Lwen! Eu tenho o botão mais alto! Sai fora, sai fora. Dao uma sua cidade pegando fogo emigma, enquanto ele me assistiu. Por que você parou e sai correndo, mano, sai correndo? Acabou, acabou, acabou. X1 lixo! X1 lixo, X1, 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 correu do X1, correu do X1, lixo! Qual a diferença para a última live do ano para a primeira? Que uma é a última do ano e a outra é a primeira, ué, achei que era óbvio. Coloca aqui para buscar os trolls, já que a gente tem trolls. Destrução para todos! O Ifrit agora tem mortalidade, conseguiu pegar. Agora ele está seguro, mesmo que ele perca a batalha. Eu vou salvar. O Northman vem! Quero ver peitar esse exército aqui. Quero ver peitar esse exército aqui. Arbal, dá para a gente pegar mais guerreiro do caos. Vou deixar aqui um dos infernos com você. Você é um campeão de Khorne até onde eu sei, então as cores aqui são óbvias. Aqui, pode estar com o exército do Bohemondi. Ou não. Alguém quer não mexer? O passaralho pode colocar aqui level 5. Você tem slot para construir alguma coisa, o que eu quero que você construa? Põe essa equipe que aumenta a corrupção nesse local, que eu falei que é sempre bom. Ajuda todo mundo aí. Nem sinal de açúcar ainda. Quatro turnos. Tranquilo, mas pode se mexer. Temos um forte aqui embaixo para pegar esse exército aqui sozinho. Absolutamente não. Não pega a Stengarten ferrando. Então vamos para o forte. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Temos umas batalhas tensas aí no próximo momento aí velho. Os elfos vão atacar a gente lá em cima na floresta né. E aí vamos testar se nossos aniquiladores vai ser suficiente. Para bater em tudo que está lá velho. É isso. Não precisa acelerar. Malekith. Malekith é muito louco. Foi o que eu falei, ele foi lá em Norsk e destruiu todos os meus vassalos e depois ele quer fazer amizade. Tá, eles vieram em Bitteldorf com muito mais gente do que eu imaginava. Não sei nem da onde veio essa galera aqui porque eu estava aqui olhando o meu zap 2 segundos. Da onde veio esse povo mano. Ah, tá explicado. Confederação com Averlândia. É, aí temos um probleminha né. Vai encarar meu senhor? É, beleza né velho. Completamente louco cara. Tá, os reforços vão vindo ali então vou deixar o canhão mais ou menos aqui. Você fica aqui. Carruagem lá na ponta. Mantícora fica aqui. Você fica aqui. Juntou com a guarda do espelho. O demonete estreia de cada lado. Eles tem bateria de foguete para a preula. A gente tem que correr lá e pegar elas. Mas acho que a bateria de foguete está andando no reforço, não tá? Não, tá aqui. Só deixa eu mostrar aqui o modelo desse senhor né velho. Para quem não viu. É um campeão atizente. A armadura dele aí toda trabalhada no preto. Show de bola. Tem uma joia aí no topo do elmo dele. Muito legal a roupa dele velho. Sério. E aparentemente esse cara existe velho. Tira aqui. Se bem que você já tem alcance, atira nas baterias de foguete velho. Porque a gente não vai alcançar elas. Dê-nos mais. Dê-nos mais. Dê-nos vão vir. Dê-nos. Quase de fora, Capetão. O que é isso? Não tem muito o que eu posso fazer. Vem atacar qualquer unidade terrestre que precisar me ajudar. Pega os passarinhos. Isso é o caos. É pelo tempo de uptime que eu estou vendo aí, a live não está caindo hoje, né? Felizmente. Não aguenta mais em baixar minhas lives para editar depois e ter que baixar 5 lives que conta com uma. É um saco de ter que organizar os arquivos depois. Acabei de amaldiçoar a live. Nada, pô. Estou agradecendo por ela não ter caído. Só se caiu agora, o que eu falei. Aí é foda, né? Aí eu tostou com poderes, então. Ah, ele está normal. Até fui olhar se caiu, velho. Tem cinato esse ataque aqui, velho. . . . . Eu sou bliteroso, cara E minhas mães antigas são vivas ainda, de alguma forma Não sei qual Lá vem o macaco Não entendi nada desse ataque aqui, mas ok Pegar o Pitheldorff eu até entendo Vamos ver que a Bretonha está pronta aqui Eu já cansei de defender as cidades com 5 cidadãozinhos Não é mais fácil deixar os caras pegar mesmo e a gente ataca depois Com certeza, a vontade de todo mundo é essa Ainda mais aqui que eu tenho um DJ de vizinho Tá, os elfos vieram pra cima aí Conforme a gente esperava Vamos colocar isso aqui pra uma guarda infernal E esse aqui também pra outra Vai ser uma batalha de bombardeio louco aqui agora Vamos lá, a gente tem aniquilador pra caramba Tem cão pra caramba Se não der agora não dá mais Nossa, como é que eu vou usar o aniquilador nessa batalha aqui, cara Esperar aqui, foda-se Muita árvore Vocês aqui pra tancar a flecha Vocês aqui pra tancar Os caras que vieram atacar a gente aí O tanque pode ficar aqui Também é muito bom Meu gigante de cerco fica aqui Então, faz o seguinte O redquake morto já tá motivado atirando já Adeus, arqueiro Ah, que verdade maravilhosa Bora que eu estou pronto Apenas traga aí seus 4 mil arqueiros pra cima de mim Qual que é o alcanço? Eu, 160? O deles é maior Esquece Fogo no buraco E com a sombra que passa pelo sol o projétil é encaminhado Vire poeira Nossa, um tiro aqui, hein Um tiro aqui Nessa guarda perpétua aqui no meio Mataria algumas gerações de guarda perpétua Que bom que eles estão todo mundo se alinhando aqui para os aniquiladores Fico feliz Vamos lá Vamos ter que estar fazendo aquela dor mais para cá Porque Está vindo os arqueiros mais para cá Desse lado Vamos estar preparados Atirou? Aonde você atirou? O que é que você despoilou? Fogo no buraco homens! O que é o que é? O que será o Dishman? O que será o Dishman? Muita-lhes todos! O que será o Dishman? Onde será o Dishman? Fiquem o Dishman! Quais ter o Dishman apontado? Porque você será o Dishman? Vou pegar essa Shadow Dancer aqui Atira lá no fundo, atira aqui Atira os todos, entrega-se a morte Chaos vai morrer até que eu morro Atira os arqueiros lá atrás Atira os arqueiros Atira os arqueiros Para os deus de Khaos Obligatá-los Atira-los Atira os arqueiros A gente precisa se ordenar qualquer coisa Atira os arqueiros Não tira muita coisa em Senhor Acaba nem compensando Você pode voltar aqui Vamos começar a bombardear os heróis O caramba Que isso? Cavaleiros Selvagens? Oh não Deixa eu botar aqui de base Antes de matar essa galera aqui Tomara que não Mas Correram Mas não sobrou gente para brigar muito a próxima batalha não Mas olha que os dois estão todos vivos ao menos Vou atirando o máximo se conseguir deles aí Vamos embora, principalmente nos heróis Veja As caminhões As caminhões As caminhões Veja os heróis Seria um segredo de mexer, ele está parado aqui Estava dando dano de cara na árvore, esse brigante atrapalhou isso Morreu... Não deu vitória ainda? Não vou conseguir alcançar mais ninguém não Dreadquake matou 400, cada artilharia matou 100 Muito bom, é isso aí A única forma de brigar com o Evo da Floresta é estar atirando mais coisas que eles Beleza, quase perdemos nosso canhão, mas felizmente deu tudo certo Matamos uma boa quantidade de arqueiro deles Já deixei iniciando aqui a parada Eu adoraria destruir essa cidade aqui deles, mas... O império aqui é mais preocupante O império aqui é mais preocupante Aqui, corrupção O que? O império aqui é mais preocupante O império aqui é mais preocupante Eu acho que a gente tem resistência à magia Melhor esse daqui Você pode atacar o Urt Bad que estava com a gente antes deles encher o saco Ravine-os! Traga-os para ruínas! Eles serão dominados! Espeitadores, venham! Agora é o caos! Ataca! Talismando a preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Essência global mais de 17%. Vou colocar esse daqui... Na verdade o melhor é já para os Guerreiros do Caos aqui. Vamos liberar para você. Aqui a gente pode recrutar uma Guerreira do Caos? Pode! Vamos embora! Os caras estão tentando se esconder em Moultiforge. Vem para o Guarquival de Havana. Certo! Olhe o seu destino. O que é que você vai fazer? Digo! Aqui em Moultiforge. Eu vejo seu destino... Eu vou tentar com 57 exércitos ali, porque eu não consigo ir lá. Coloca esse daqui, não vou colocar de cagão pra você. Eu ia ao monge da mantícora. Ok, Camper Bad. Coloca esse daqui, esse daqui. Corrupção. Eu vou subir de level aqui. O Ifrit pode colocar espada flamengente. Você pode atacar esse cara aqui antes que ele ataque uma cidade nossa. Que ele vai atacar, eu sei. A gente não alcança o forte deles, infelizmente. Então só vem pra cá. Tem exército aqui em Everland. Só quero pegar o forte pra parar de vir exército de dois lados aqui. E agora tem que finalizar Laura e Lorne com os anões aqui. Então, bora. Traga eles ao ruínio! Bele! Onde eles vão estar? Normalmente eles sempre ficam aqui no meio, né? Então, aniquiladores aqui na frente, façam as honras. Os anões... Toca a arma! O que? Vamos esperar aqui. Um pouco mais pra trás pra não ficar na frente do canhão. Atapeio mais pra frente Não sei nem quem você atirou, mano Pô, você mirou numa unidade de arbóreo mesmo Tanta coisa melhor pra mirar Tá vindo algum herói tirando a gente aqui, velho, escondido Mais um que vai querer se matar Tem até pena de quando ele aparecer Tá chegando perto Chegando perto eu vou esperar A flecha tá se aproximando Ele tá por aqui, ó Tô vendo a flecha saindo Isso, a flecha do server startou, aparentemente Aparentemente eu vou derrubar porque eu não vou conseguir conectar agora Mas daqui a pouco a gente entra Nossa Meu Deus Boa tarde, senhores É sempre muito bom fazer isso E agora que os heróis estão apoiando eles vão querer vim pra cima com o resto Vou ajudar ainda mais no meu trabalho олетemem Sim. O que é isso? Não, não, não! O que é isso? Nós estamos no México. O que é isso? Vamos lá, o que é isso? Vamos lá. O que? Vamos lá, o que é isso? Os U.A.D.s, Arbor, eles estão aqui Atenção! Não vai nos recuperar! Sim! Que mudança! NERGLE! Destruiu! Nós somos pequenos! Eu não vou! Estão virando esses arqueiros aqui agora Tem um monte de arqueiros aí Devolver-se 2 3 5 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 12 10 1 11 7 10 8 Você viu o que está achando do gigante de cerco, que eu não gostei muito, é um gigante normal, dano perfurante, modelo diferente, achei legal os braços diferenciados aqui. Esperava muita coisa dele, ele está normal, um gigante. E eu nem usei ele para cerco ainda, que é o nome dele, beleza, pode ocupar aqui. Deixa eu fechar o negócio aqui, depois eu abro, só vai travar tudo. Põe isso daqui, põe corrupção, renda. Agora é o caos. Aqui vamos bufar artilharia. Na verdade vamos bufar aqui, aniquiladores. Esse exército aqui é praticamente aniquiladores, a força. Vamos melhorar esse aqui também, para liberar mais máquinas de guerra. Comidem a guerra. Agora é o seu poder. O herói subjetivo, leva-lo. O herói subjetivo, leva-lo. Aqui. O que? Ele está virando uma pedra, ele virou Ok, vamos passar aqui o ultimo turno de hoje É os pets impossível de brigar com essa guarnição Qualquer exército que estiver aí moscando em pé ela vai vir aparecer de novo, ela nunca fica ferida essa porra É foda, não tem um turno de trégua Ah, é rebelião, não é rebelião, o que atacou aqui? Ah, Stirland Então, menos mais uma facção de império aí, até que ela seja libertada por alguém que vai surgir do nada Ok, eu não ligo de perder a cidade que a coisa que seja devastada Eu acho que não vou ficar perdem até nem brigar com rebelião Isheriam